salve mintico e tigrão mintico e tigrão seguinte qual é o ideal não calma qual é a ideal diferença de idade entre uma menina e um cara exemplo tô com 26 tô ficando com uma menina de 18 tem que ser maior de idade no meio é partindo do eu gosto dela partindo do pressuposto que os dois são mais de idade é eu acho que a diferença de idade não importa tá ligado não importa se você tem 19 e a sua companheira tem 72 às vezes as idéias o que importa é o pics é mais tipo agora eu que sou um cara solteiro me envolvo com algumas pessoas tipo me envolvo com uma pessoa de 20 tá os assuntos são diferentes do que uma pessoa de 35 de 30 tá sim só que eu não julgo quando eu quando eu saio com a mulher de 20 anos eu já tô propenso a saber que eu vou beber vou me divertir vou dar risada vou dançar o tik tok quando eu saio com a mina de 30 35 eu vou saber que ela vai falar de reclamar de dor nas costas do nas costas na hoje eu não vou beber porque amanhã tá foda ressaca é grande não sei o que entendeu então eu acho que não tem essa de idade velho o limite não há limites para o amor e isso é a favor dessa dessas dessas pessoas de sugar sugar daddy sou porque cada um faz o que quer com seu periquito mesmo se eu fosse uma mina solteira tem um milionário milionário de caquético não noventa e dois anos eu não ia conseguir pão velho eu não ia conseguir pão velho aquela pão murcho um chiclete mítico você é um cara não presta atenção vou vou você é um cara imagina 19 anos 19 anos mítico vai aparecer uma senhora na sua vida nossa na hora de 94 anos tomate 94 anos caquética aquele cheiro de monange misturar com cebola sim ano de mão dada aquela dentadura que você não sabe se é fungo se é ai caralho calma aí está é uma mas pela ser mamadere não ela ser ela ser suga mama ela tem que ter grana caralho então ela não ia ser uma velha tão escrota assim não tá bom tá mas é seu suga mama imagina aquelas velho de 94 anos que passa um batomzão que ainda se arruma tipo uma eb tá porra isso vai imagina uma suga mama é pra mim tem que ser uma eb 94 anos saia de mão dada pai ela fala vem bebê vem ser feliz fala gente essa aqui é valdete meu amor salve valdete mano posso contar uma experiência eu adoro esse momento conta vou ter que gostar posso contar uma experiência para vocês eu nunca falei que alegria foi 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 tipo nesses tempos eu saí com a mina de quase 41 anos olha você não sou bem não sou e aí e aí e aí e aí ele até se criou assim tipo assim muito rica muito rica mas muito rica quanto mítico muito rica ela tinha carro poche caralho casa você se encontrou com essa com essa dama sim quando vocês foram no motel porra calma aí calma cara tô pô eu tô aqui pra te perguntar mano eu gosto que é quando quando é só nós dois que a gente consegue trocar um papo sincero mas eu não quero ser muito íntimo na eu não vou ser muito íntimo eu só quero saber o nível dela sim não é pecado você não aquela que pariu puta que pariu puta que pariu a coroa na top maravilhosa maravilhosa foram no motel foram no motel tipo assim qual tipo de motel do top o top ela que pagou caralho como que ela falou não menino precisa abrir a carteira sim aí ela falou assim o começo da conversa ela chegou assim para mim falou assim ó vocês conhecendo pela dm sim aí ela tá muito curioso ela chegou assim falou assim mano sabe uma coisa que me irrita em homem aí a gente conversando eu falei assim ué o que homem não gosta de se sentir menos que a mulher aí eu falei assim não nós somos iguais né nós somos iguais não tem porque sentir menos ou mais nós somos iguais sim mas eu pedi onde ela quer chegar ela falou assim não cara porque o homem quando sai com uma mulher poderosa ele quer bancar mais ele quer mostrar que ele é mais poderoso que ele é mais rico que ele é mais cansado desses caras eu falei opa você achou um fudido eu sou merda ela olha você é muito engraçado menino desse jeito você é muito engraçado hein menininho eu sou um pedaço de merda ela falou assim sabe o que é a minha vontade ela tem ela tem quatro filhos sei lá sabe o que é a minha vontade é sair com o cara assim ele ficar pagando de pá pra mim cara sabe eu fico irritado o cara fica aí eu tenho isso eu tenho aquilo aí que não sei o que que não sei o que eu queria sair com cara que eu pagasse jantar que eu levasse no motel que eu tava vendo esse tipo meu deus que tesão me leva porra eu quero eu quero eu quero e fomos demos um rolê foi muito legal e é tipo foi uma das experiências mais diferentes da minha ela te buscou em casa não então vocês se encontraram e 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